A gente tem essa parceria com uma empresa que está há tanto tempo no mercado e que presta um serviço importante, qualificado. E é importante a gente falar um pouquinho, né, Paulo? O que vocês têm de novidade aqui para esse mês? Qual é o forte da empresa? Hoje o pessoal tem procurado mais assistência técnica, algum produto específico que vocês são mais demandados? O que você poderia falar para os nossos ouvintes aí? Quem já está no dia a dia ou quem ainda não é cliente, mas quer conhecer o trabalho de vocês? É, nós temos aqui uma diversificada linha de acessórios, uns acessórios que estão muito fortes, né? A pessoa está sempre lançando novidades, fones de ouvido, teclados, teclado sem fio, teclados normais, né? Toda a linha de cabos para conexão, que hoje existe uma infinidade de modelos, a gente tem aqui também para atender os nossos clientes, né? E temos também a venda de computadores para jogos, computadores gamers, laptops, celulares, né? E também temos uma equipe de manutenção aqui, que tudo com cabelo branco, bastante experiência como o meu, né? E a gente também tem uma grande demanda, né? Porque, infelizmente, às vezes as pessoas acabam comprando o computador, não são bem orientados, ou um celular inadequado, né? E recai para a gente, muita gente que compra, às vezes, inclusive, fora de Botucatu, compra, às vezes, buscando apenas o preço, né? Precisa tomar muito cuidado, às vezes acaba levando o gato por lebre, e às vezes o aparelho não funciona, o pós-venda, às vezes, não é muito bacana, a pessoa, às vezes, fica abandonada, falando sozinha. Então, a nossa assistência aqui também tem uma demanda muito alta, né? De pessoal que acaba comprando e tendo problema. A gente está preparado, temos peças para substituição, estamos preparados para fazer esse atendimento, para resolver o problema, né? Atendemos também as empresas, né? A empresa tem um conflamento, servidor, não pode parar, tem que ser uma solução rápida. Nós temos aqui uma infraestrutura muito boa de placas, de processadores, memórias, para substituição, para troca, para conserto, para reposição, né? Isso nos garante uma demanda bastante grande, bem estressante, inclusive, às vezes, que o acúmulo de serviço é bastante grande, com a graça de Deus, né? Que a gente tem a felicidade de estar aí firme no mercado há 30 anos e com bastante demanda e bastante serviço. Espero que continue assim, apesar das dificuldades, é bem desafiador e a gente está se preparando e bastante contente. O comércio é uma escola, é uma amizade, você conhece muita gente, participa de... Fazemos aqui muitos amigos, né? De muitos anos, então, acho que isso aí é muito gratificante para quem é comerciante. Inclusive, a gente teve um dilema aí outra vez, né? Pauletti, lá no estúdio nosso, e levava, consertava isso, não era isso, voltava até que eles quebrarem a cabeça, mas chegaram numa solução lá para a gente, né? O Pedro Constantes, que é o nosso diretor técnico lá, né? E a gente ficou, e o Sim, que está fazendo hoje a transmissão lá, a gente ficou quebrando a cabeça, enquanto não achar a solução, vocês não ficam tranquilos, né? Exatamente, é. Para tudo tem uma solução, né? E a gente batalha e quando você resolve o problema, realmente é uma satisfação muito grande e é realmente o desafio da tecnologia, da informática, das telecomunicações, né? Realmente é bastante desafiador e bastante gostoso de você poder trabalhar nessa área. É isso aí, é o local onde você pode vir, conversar, não solucionou, teve algum problema, vem, para realmente você ter o retorno lá do técnico e isso ser solucionado, seja um produto comprado ou seja algo que foi consertado, e às vezes você vai ficar conversando aí com uma central de fora e não vai ter a solução para o seu problema, por isso que é bacana você ter uma empresa de confiança e também alguém que está perto para você tirar suas dúvidas. Pauletti, gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco, falando de vários assuntos, mas eu acho que isso traz muita informação positiva para as pessoas e sempre oferecendo bons serviços para todo mundo. Obrigado. Eu conheci aqui a estrutura da Elete, parece que a loja só embaixo que já é grande, mas em cima tem uma estrutura gigante para dar assistência para todo mundo e poder dar esse suporte aí para que as pessoas necessitam, seja empresa ou seja também as residências. Obrigado, Pauletti, um abraço para toda a equipe. Obrigado pelo espaço, é bom a gente poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, que é uma coisa que nos deixa muito felizes, e falar um pouquinho também sobre a nossa associação comercial, sobre o nosso comércio, que a gente é da terra, nasceu aqui e quer que a nossa cidade ande cada vez mais para frente, porque a turma é uma cidade maravilhosa, pujante, gostosa de morar, então a gente luta para que ela continue sempre sendo assim, para a nossa equipe, nossos colaboradores, com toda a nossa população. Obrigado mais uma vez por a gente poder estar falando com vocês. É isso aí, depois que a gente montou a estrutura aqui no meio da loja, atrapalhando um pouco o pessoal a trabalhar, pegar equipamento aqui e ali, mas deu tudo certo, eu volto aí com vocês, e a gente continua percorrendo as ruas de Botucatu, trazendo informação em tempo real, link ao vivo do 14 News, hoje aqui da Elete Informática. Um abraço a todos, até mais! tchau, 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 tchau